E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Samuel do canal Arena Vlogs que está aparecendo o nome aqui agora na frente aqui E galera, hoje é o primeiro vídeo do canal e eu quero explicar um pouquinho pra vocês como vai ser o canal galera Sim, o canal, eu vou postar vlogs, a maioria dos vídeos vai ser vlogs Mas às vezes eu posso postar tags, talvez eu possa estar trazendo algumas gameplays pra você e tal galera Galera, em todo lugar que eu for, às vezes, não todas, que eu não posso falar todas Mas em algum lugar que eu for, eu vou postar vídeo, tá? E os vídeos vão ser de quarta e sexta, é, quarta e sexta, dois vídeos na quarta, dois vídeos na sexta E por que que vai ter tantos poucos vídeos? Porque galera, eu quero que os vídeos sejam bons e eu não tenha tanto trabalho pra ficar fazendo todo dia vídeo novo pra vocês Eu quero que os vídeos sejam bons e vocês queiram assistir todos os dias, tá? E se vocês curtirem, eu posso estar trazendo a semana inteira pra vocês Menos sábado e domingo, que sábado e domingo é os dias que eu gravo os vídeos pra vocês Então, se vocês estiverem curtindo, tiver bastante inscritos, comentários, dicas pra mim Eu posso estar trazendo a semana inteira vídeos pra vocês, beleza? E galera, é, às vezes, claro, eu vou trazer meu irmão, às vezes, pra fazer tag com a gente Meu pai, minha mãe, talvez, é, meus amigos também Às vezes, quando eles vêm aqui, eu posso estar trazendo vídeo pra vocês, tá bom, galera? Então, galera, é, o canal basicamente vai ser esse Eu espero que vocês tenham gostado do canal Deixem seu like, deixem aí nos comentários, é, embaixo É, sugestões de vlogs que eu posso estar trazendo pra vocês Tags que eu posso estar trazendo, desafios que eu posso fazer pra vocês E, é isso Aqui embaixo na descrição, também vai ter, é, os nomes dos canais amigos meus E, é, também vai ter um canal que eu gosto muito E que vocês não tá, que vocês, é, eu quero que vocês se inscrevam nele Porque esse canal é muito bom Chama Mano Tudo ZDC, que é do meu amigo Paulo E, é, esse canal, acho que já tem uns três vídeos Mas, é, é vídeo bem legal Vocês vão gostar demais, galera É, então, galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido É, e é isso, então Tchau, galera